É, exatamente. Jardim, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, João. Beleza, pode ficar tranquilo, não? Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Cidade FM. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na rádio, né, pra gente estar batendo um papo sobre o cenário político nacional, estadual e municipal. O momento requer que as lideranças locais tomem atitudes, né, algumas atitudes, e vir manifestar as questões que estão acontecendo aí nos bastidores da política, como eu disse, nacional, estadual e municipal. Exatamente, eu quero deixar claro aí de já, são 3h24, já tem uma fala, 20 minutos com a gente aqui, e o espaço está aberto pro PT, pra Ronaldo Cassino, caso queira vir dar e pedir voto, pro candidato, exatamente. E pro pessoal do PDT, que quiser vir aqui, viu, espaço está aberto, eu conversei com o Ludmila no fórum, ela citou pra gente abrir esse espaço aí, mas dá o tempo justo pra cada um pra não haver nenhum tipo de reclamação. Então a gente começa aqui, Boa Jardim. Então, pra deixar claro, a gente é presidente do Democrata. Do Democrata, exatamente. E também com a vereadora na Câmara, Evânia, do PRP, então esses dois partidos a gente... Que você representa os dois partidos. E eu, principalmente, como presidente do Democrata aqui, hoje, no nosso município. Sim, Jardim, vamos começar falando da política nível de Bahia. Ontem, o Data Folha, o Ibope, lançou uma pesquisa aí, dando 44 pontos pra Paulo Souto, que venceria no primeiro turno. Em segundo lugar, que era Lidice, agora é Rui Costa, tá com 15, e Lidice da Mata tá com 9. Eu queria que você fizesse sua análise aí, em relação a esse instituto que foi divulgado, já um outro instituto, que é um instituto ligado ao governo, que é de Marcelo Nilo Badesco, coloca Paulo Souto com 41, Rui Costa com 21, e Lidice da Mata com 9, 10 pontos também. A mesma coisa, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essas duas pesquisas. A gente vai ser muito breve, porque tem outros assuntos a acontecer aqui hoje. Não, isso é uma realidade, é fato. A Lidice vinha, em segundo no início, quando começou a divulgar essas pesquisas aí, dentro de uma naturalidade, o PT deu uma reagida, porque começa agora a campanha, né, e vem a questão da presidenciável à reeleição Dilma, o próprio líder do partido Lula, começar a participar da campanha. É natural esse crescimento, né, nesse percentual que eu entendo, no meu modo de entender, tem um limite, né, ele vai bater nessa tecla aí, em torno 20, 20 e alguma coisa por cento do percentual de voto do Estado. Segundo, a gente andando, né, nas cidades e conversando com as lideranças principais do democrata, né, no entendimento deles, a política hoje fecha no primeiro turno. Paulo Souto, governador da Bahia, né, e a gente fica satisfeito com isso, que é o povo preocupando, né, com o governo, com os políticos, que hoje está aí desacreditado. A gente está vendo a luta que está aí hoje, dos próprios governos. Seja o debate, o debate dos presidenciários, já vou mudando aqui da esfera estadual para a federal, o debate aonde a gente viu, eu não achei que ninguém foi melhor do que ninguém no debate. Todos se sobressairam, a Dilma, a própria Marina, a Aécio Neves, né, e os outros também, aqueles lá de 1% que estão ali tentando, de qualquer forma, preencher ali o seu espaço, mostrar para a população que seus partidos, né, são idôneos, são partidos que também merecem o respeito e está ali para mostrar suas propostas. Então, o que a gente entende nisso, o que a gente entendeu nesse período aí, é que a Marina, na esfera federal, deu uma crescida, né, no percentual de voto, né, foi, eu vi no Instituto, é, mostrando Dilma 34, Marina 29 e a Aécio caiu para 19, que era 23, caiu para 19. Então, a Marina dá essa crescida, tudo mostrando que ela vai para o segundo turno com Dilma, né, eu também sempre coloquei aqui meu voto a presidente é para a Aécio Neves, a gente não vai nos dar o voto, agora o segundo turno aí sim, nós vamos ver para quando o grupo vai, para dar o apoio, né, é, mais certo aí para a Marina, se ela passar para o segundo turno, porque ele não tem nada definido, né, não tem nada definido, mas é uma realidade, é fato. A morte de Eduardo Campos, é, apesar de tirar a vida de um brilhante, de um jovem brilhante, que lutava aí, que ele tinha no slogan dele, nunca ia desistir do Brasil, é o que nós temos, é o meu papel aqui em Carlinhos, né, nunca tive mandato, a gente sempre na luta, a gente não pensa em desistir de Carlinhos, né, assim, é quando eu coloquei aqui, que boto meu nome em jogo mais uma vez, coloco o jogo aí, apoiando meus deputados, que é onde a gente mede a nossa força aqui, se o povo entender que meus deputados não devam ser votados da forma que foi, na última e penúltima eleição, a gente simplesmente vai, é, é, colocar a situação de que você não deve continuar, se o povo está achando que você não tem que continuar, então, a gente perde essa força da população, que de igual é melhor o que a gente teve, porque nós estamos presentes aqui no município sempre ajudando da forma que ajuda e correndo atrás, não quero desistir de Carlinhos, então, quem vai me proporcionar isso é o próprio eleitor carinhense. Então, o que eu tenho a colocar aqui, João, sobre essa questão, o PT preocupou demais com esse, está preocupado demais com esse crescimento, né, é, causou aquela comoção com a morte de Eduardo Campos, eu acho que ninguém de partido nenhum tinha que se pronunciar de forma agressiva, como eu vi aqui o Garcês pronunciar na outra rádio, denigrindo a imagem do Eduardo, querendo mostrar um lado do que a televisão tinha mostrado, porque o brasileiro, de forma geral, não conhecia ele, foi o que ele disse no dia, eu assisti na Globo News, na noite antes do acidente, ele colocou que, a jornalista perguntou ele bem assim, por que que o senhor, é, é, não ainda atingiu um percentual maior de 9, 10% nas pesquisas, ele falou, porque o Brasil ainda não me conhece, vai me conhecer a partir dos programas eleitorais e dos debates que eu vou dizer, a gente vai mostrar a nossa história por ele, então ele falou isso, está lá, eu esqueci o nome da jornalista, porque ele deu no Jornal Nacional a entrevista e logo após, na Globo News, exatamente, eu peguei na Globo News, porque eu não estava em casa na hora do jornal, então, é, comoveu o Brasil todo, e a gente aqui, pô, fica um jornalista do Brasil, que tudo bem, nessa matéria, a nível nacional, ele pode ter até algum conhecimento, mas paga pela Prefeitura aqui, que paga o programa da rádio, para denigrir a imagem de um cara que está ausente, que está ausente, que não está aqui para responder, porque o que eu tecer aqui hoje, que a respeito de um político, né, de um gestor, de quem quer que seja, que está aí para se defender, amanhã eu venho aqui para dizer que Jardim está falando a verdade, eu estou mentindo, né, assim o espaço está aberto, então ele colocou situações aqui, que a gente fica triste com isso, principalmente o nosso município, que o povo não é tão ligado nessa questão, não é tão ligado, e ele faz esses tipos de colocações que ferem, ferem a nossa população, denigrem mais do nosso município lá fora, né, eu acredito que ninguém ficou feliz com isso, com esse tipo de colocações que ele colocou lá no programa do Jota, né, que eu acho que o Jota não tem nada a ver com isso, infelizmente ele participa do programa, eu não sei porquê, né, eu não sei porquê, não sei, a questão de quem está pagando ele, deve estar instruindo ele, mandando ele falar alguma coisa, porque a situação, para a Carianha, ó, eu tenho um grande apreço pela Pampai FM, desde menino, desde menino, porquê? Porque sempre teve programas bons, não colocando só a questão do jornalismo, porque isso aí veio, os musicais, os musicais, a noite, o pessoal de fora, gente, o pessoal de fora, que vinha aqui visitar, falava, rapaz, aquele menino não é Santos, não é o França, rapaz, o programa daquele cara é bom demais, você compete com o BHFM, né, a tradução, aquilo e tudo, então você vê que Carianha tem esse know-how, legal, porque teve essa rádio, eu não quero, é, 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 e aí hoje, as administrações da rádio, eu não quero ficar fazendo comparação se lá atrás foi melhor, eu só estou dizendo que a população entende aquela rádio como muita gente, eu não sou dono de lá, eu não tenho nem usado, 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 é um patrimônio do povo, mesmo que tenha seus donos lá, tudo bem, mas tome cuidado com esse tipo de trabalho que estão mostrando lá, é assim que a rádio perde espaço, a rádio, a gente não quer, a gente quer que aqui cresça, que lá cresça, que nós cresçamos juntos, né, assim, para que venha, é, é, gerar uma satisfação, o jornalismo, esse jornalismo, é, fictício, aonde só descende uma bandeira, você não vê uma crítica, né, esse prefeito, será que ele é certinho em tudo, né, certinho, não erra em nada, nada, pô, você vê esse cara, esse cara, esse gacete fez colocações levinas lá sobre o nome da, sobre a minha pessoa, a pessoa de Ervânia, ficou tentando colocar situações, então você tem esse tipo de situação que constrange a gente, não é assim? Então, é, 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 ele não sabe nada do que acontece no município de Carenha, o que ele tem lá é o que mandam para ele, né, me perdoe o executivo municipal, essa, essa, essa indireta, eu direciono a vocês, porque são quem paga mesmo, é quem paga, para estar ouvindo falando besteira aqui, sobre a questão da nossa população, e de pessoas de bem, porque eu não quero ser, porque sou adversário, ou porque, ou, 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 politicamente, não fala a mesma língua, tem que estar dentro de mim, então essas questões, tem que ver, eu trouxe esse nome desse rapaz aqui, que eu não queria nem falar, porque amanhã não está lá falando o meu, mas que fala, o que ele tem para falar de mim é que a Polícia Federal foi lá em casa, que a denúncia partiu dos próprios governantes daqui hoje, que fez tudo mais, se eu sou errado em alguma coisa, imagina quem está no poder, quem manipulava tudo aqui no município de Carenha, então esse tipo de questão, que só vem a buscar a gente levantar fatos, que prejudicam o município, essa história mesmo, eu vou salientar aqui, que essa rádio aqui, a Cidade FM, infelizmente, por questões, a lei não permite de abrangir muito a questão, para ter um ouvinte da zona rural nossa aqui, infelizmente não pega, para todo mundo estar sabendo, Paulo Souza ganha na política, nós vamos brigar, da Secretaria do Meio Ambiente, respeitar o nosso município, o que é respeitar o município, é dar direito, quem tem direito, fiscalizar, punir, quem tem isso é punir, não é assim? Agora, o prefeito, prometeu no palanque, que ia buscar isso aí, que o governo Wagner, quando entrou, travou tudo aqui no município, prejudicando a nossa população, nunca levantou uma palha, nunca, nunca, correu atrás de nada, então Paulo Souza, sendo governador do estado, já linha do democrata, vai correr atrás, através dos seus deputados, através da sua vontade, da sua força, para correr atrás, para liberar os desmatos aqui, porque todo mundo tem seu direito, você tem uma terra legalizada, você tem ali o dever, de deixar uma reserva, que o percentual, que tem que deixar, que a lei permite, você vai deixar, você dá o direito da pessoa, você é direito, não trabalhar na ilegalidade, como estavam trabalhando aí, hoje está o município aí, hoje, quando eu cheguei aqui, você estava falando de segurança pública, falando da polícia, infelizmente, nós não temos aqui um efetivo, que dá para satisfazer a nossa população, eu acho que o número por habitante, que eu nem sei, quantos habitantes por policial, não sei, aqui tem praticamente 30 mil habitantes, eu não sei quantos policiais, então essa questão, que dá para cobrir, em São Paulo, eu vi lá, um povo que está tendo um problema lá, eu vi lá, lá tem um policial, a cada 300 mil habitantes, e está com um problema, aqui é um policial, para cada 15 mil, para cada 15, só tem dois, eles só podem, então essa é a questão, o prefeito, o prefeito vai lá, no seu governo, não é o governo do PT que está lá, não é Wagner, que é quem manda na segurança do Estado, não é assim, e por que não tem aqui o efetivo? Porque a gente vê os gastos, o que tem de casa alugada de carinho, não é brincadeira gente, o que tem de casa, ali do lado da rádio mesmo, onde era o batalhão, para que tirou o batalhão dali? Era 0800 ali, não pagava nada, para alugar a casa, para cumprir compromisso de política, dos companheiros, de companheiros, porque aqueles que comporam o palanque, não cumpriram nada, foram omisso, foram omisso, desrespeitaram, e hoje passa aí com a cara lavada, querendo dizer, hoje eu estou aqui na rádio também, nós fizemos aqui, já que o assunto, vamos partir logo para a esfera municipal, um popular, até da minha família, Caiano, ex-variador, foi lá na rádio, foi na câmara, a população, a questão da placa, a questão da placa, não só a placa, não só a placa, e o receituário, você vai lá no hospital, hoje o médico passa na receita, está lá, hospital municipal de carinho, hospital Maria Pereira Costa, Dona Quinha, que foi aprovado por unanimidade, quando eu fui vereador, quando fui vereador, eu acorrei pelos vereadores do PT, e da situação da época, que olha a situação, era Piauque, era o prefeito, então fica essa questão, essa birra, essa palhaçada, um desrespeito, um dia eu coloquei isso lá na câmara, conversando com os vereadores, a vereadora do PT, a Iracema, ela disse que não pode não, porque vai perder, não sei o que, eu falei, não vem com essa defesa descabida não, não vem apuxaçar, de quem não merece, o respeito da população de carinho, não, isso é a maior falta, o Piauque entrou, o hospital lá, até o fim, não acerta, nunca pensou em mudar, lá hoje mudou, porque mudou o hospital para cá, e lá fizeram um bocado de coisa, a gestão da prefeita Chica, e até do prefeito aqui, já fez algumas reformas, que tornou lá, alguma PSF, essas coisas mudou, mas nunca preocupou, para tentar mudar, para tirar o nome de fulano e tal, porque era da família de fulano e tal, isso é a maior falta de caráter, de respeito, um cara desse não deve ter mãe, não deve ter avó, não é assim, e era conversado, era compromisso, olha, no meu governo, não tem essas perseguições pequenas, porque isso é pequeno, isso é mistinho, mas partindo de quem está, de quem está hoje agindo, a gente passa, a ter certeza, que o DEM não pode ser delegado, a qualquer um não, olha aí, essa atitude, e eu estou aqui, a vereadora Evânia, em nome da vereadora Evânia, nós colocamos lá, um pedido, preocupado com a terceirização, do serviço da saúde, ainda mais sabendo, que esses são realizados, pela empresa Tigre, Tigre Empreendimentos, quer dizer, de uns tempos para cá, de uns tempos para cá, essa empresa está tomando conta, do hospital, é quem paga os médicos, por um contrato, de 4 milhões, 124 mil 700 reais, por 8 meses, de prestação de serviço, se eu fiz uma conta aqui, rapidinho, aqui mais ou menos, está em torno de 515 mil, para pagar os médicos, que estão aí, que, deixa eu ver se eu tenho uma lista, dos médicos aqui, são, clínicos de gerais, são 4 médicos, Kleber Meira, Francisco Mendes, que é PSF, que tem verba, já direcionada para isso, a Cássia Almeida, PSF, tem verba, tem verba direcionada, André Martins, PSF, Alta Paulina, CER, Hospital, que aí, que parte disso aqui, não faz parte dessa fatia, entendeu, especialista, Dorival Barbosa, cirurgião, esse é par, com esse dinheiro, Naum Nader, Paula Morim, clínico, Marlindo Fernandes, anestesiologista, Júlio Salles, Vitor Buss, tem nome aqui do mundo, nem sei quem é essas pessoas aqui, Roberto Prates, urologista, Humberto Reis, Roberto Amaral, atorrino, urologista, e Cristiane Rodrigues, pediado, então, essas questões, são esses médicos, que estão aqui em Carinhanha, que, antigamente, se pagava com menos de 50% desse valor, e agora, contrata-se uma empresa, que, duplica o valor, dobrou o valor, para pagar, eu não sei, para onde é esse ralo, que está saindo esse dinheiro, então, preocupado com isso, a empresa, Tigre Tigre, empresa está, na propriedade do senhor José Henrique Tigre, que, além de proprietário, majoritário, administrador da empresa, preso em 18 de fevereiro de 2014, juntamente com seus comparsas, entre, Elvio Cardoso, presidente do PSB, Vitória da Conquista, acusado de devido, 60 milhões de reais, dos cofres públicos, os presos foram indiciados, pelos crimes de fraudulicitações, desvio de verbo, é, é essa questão que nós precisamos, de fraudulicitações, nós pedimos aqui as cópias, do pregão e tudo, o prefeito deixou ultrapassar o PAS, e mandou uma resposta, dizendo que o regimento nosso, não permite isso, qualquer popular, tem o direito de ser, imagina uma presidência da Câmara, não pode fazer esse pedido, mas isso não importa não, nós estamos puxando, da forma que devemos puxar, vamos ao tribunal, e vamos denunciar, no Ministério Público, que já tem denúncia lá, sobre a placa, e o nome do hospital, e o Ministério Público, não tomou providência ainda, né, porque eu acho, que esses assuntos, que envolvem a administração, que envolvem o dinheiro público, tinha que ter a resposta, o mais rápido possível, então essas questões, é, mas mesmo assim, nós não podemos desistir, tem o Ministério Público Federal, nós vamos entrar no Federal, vou a Brasília, procurar a União, para formular denúncia, sobre isso aqui, se estão omitindo os documentos, é porque tem coisa errada, tem coisa errada, então, 60 milhões foram roubados, por esses, esses, esse proprietário dessa empresa, em outros municípios, né, assim, os presos foram indiciados, presos por fim de fraude, licitações, devido de verbas públicas, formação de quadrilhas, somadas, as penas desses crimes, chegam a 46 anos de prisão, dessa forma, o presidente da Câmara, Evânia Neves, preocupada com a integridade, isso aqui é o pedido, do nosso presidente, do processo licitatório, do dia 6 de agosto de 2014, que o senhor solicitou, via ofício, embasado no artigo 5 da Constituição Federal, no qual dispõe, que todo brasileiro tem direito de informação, que deverão, que deverão ser prestados, no prazo máximo de 15 dias, acontece que o senhor prefeito, além de não ter, respeitado o prazo legal, negou-se o ofício, recebido dia 26 de agosto de 2014, a informação solicitada, infringindo a norma constitucional, além do mais, o gestor municipal, está impedindo a vereadora, de exercer o seu poder de fiscalização, estabelecido pelo artigo 31 da Constituição Federal, isso é vergonhoso para a democracia, onde nenhum gestor, seja municipal, estadual, federal, pode deixar de cumprir a lei, o que mais, o que mais demoral ainda é, o município de Carinha, é realizar contrato com uma empresa, que mantém um histórico de fraudes, e corrupções, vale ressaltar, que o valor do contrato, com essa empresa, é no valor de 4 milhões, 124 mil e 700 reais, que será gasto, apenas em 8 meses, e dividido por mês, dá 515 mil reais por mês, você imagine, se realmente, os 40% está sendo repassado, nós temos que descobrir, e pedir um impeachment, de um corrupto, que hoje governa o município de Carinha, porque isso aqui, não é nada mais, nada menos, do que uma prova de corrupção, nada mais, nada menos, do que uma prova de corrupção, se negando, a prestar o direito, de um cidadão, de um vereador, e de um presidente da Câmara, isso é a maior falta de respeito, que um cara lavada hoje, tem, no governo do nosso município, eu falo isso com propriedade, pode gravar aí, que a assessoria jurídica, é boa, para estar fazendo as defesas, ilegais, como foi essa que fizeram aqui, para mostrar, que não podia, direcionar, as respostas, do que nós pedimos, lá na prefeitura de Carinha, aqui também, minha gente, eu estou aqui também, com uma cópia, uma cópia, do contrato, da empresa, em nome de, deixa eu pegar aqui, peraí, para não falhar, a memória, beleza, são 13 horas, 43 minutos, de sessão, escojadinha, que está falando, fazendo algumas denúncias, aqui dentro do programa, um abraço, um proveito, 12 horas, desde então, e aí você disse, se listens,